Eu sou a Heloísa Buarque de Holanda e estou lançando dois livros pela Bazar do Tempo. O primeiro é o Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais. E o segundo é o Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto. Eu fiz primeiro o Conceitos Fundamentais, que é assim, quase que um curso. As principais vozes do feminismo, desde que a ideia de gênero foi cunhada, até chegar hoje no Preciado, que é o Fim do Gênero. Quanto ao Pensamento Feminista Brasileiro, enquanto eu estava fazendo aquele, eu falei, por que eu não faço também o das brasileiras? Aí eu resolvi dedicar um livro inteiro só a textos de brasileiras pioneiras. Eu fiz o Pensamento Feminista, Formação e Contexto, para mostrar um pouco como é que esse feminismo foi formado no Brasil. A gente estava na ditadura, a gente tinha mil problemas de censura, a esquerda era contra o feminismo, a igreja era contra o feminismo, a ditadura era contra o feminismo. E assim mesmo, o feminismo dos anos 70 e 80 foi valente e fez muito, escreveu muito. A gente teve quatro ondas feministas. A primeira onda foi a luta pelos direitos civis. Aí você tem um refluxo grande, mas você vê outra onda violenta, que veio no meio da rebelião jovem dos anos 60. Veio com aquela etos, aquela força, aquela vibração incrível, que era os anos 60, todo mundo utópico, querendo demolir tudo. E nesse bojo, e tomando um pouco de carona no movimento negro, que era muito de proa naquele momento, a gente teve um movimento feminista. Esse movimento feminista pedia direito ao corpo. A terceira onda, que é uma onda do pensamento, é por isso que eu disse, era o direito de interpretar. Então, você começa a ter um pensamento feminista já mais consolidado, com metodologias próprias, com epistemologias de informação. A quarta onda já é outra coisa, é a geração internet que tem acesso às mídias sociais e vem agora com vontade de ser ouvida. Então, você vê que o corpo, por exemplo, que era um objeto de pesquisa, e agora as meninas já nem pensam nisso como objeto de pesquisa. O corpo é meu e eu vou usar ele como plataforma. Então, o corpo vira um instrumento de comunicação, que é um instrumento importantíssimo e que se fez ouvir, afinal. Então, você vê uma mudança muito visceral. Eu não sei qual vai ser a outra resposta, mas a gente perceber as demandas são as mesmas, a situação da mulher mexeu-se pouco, mexeu, mas mexeu pouco, mas o que você tem, de novo, são estratégias novas. Cada onda dessa era uma estratégia diferente, era uma linguagem diferente, era uma demanda, uma forma de demanda e de fazer política diferente. Então, a gente está pronta para encarar agora a próxima onda, que venha a onda.